Então, o que nós devemos fazer, além de ler a Bíblia e comparar com a Bíblia, ver o cumprimento e nós vamos ver vários passos aí que nós devemos seguir para discernir entre a falsa profecia e a verdadeira profecia. Então, quase sempre, onde há um profeta verdadeiro, sempre existem os falsos profetas. Então, onde há um Moisés, pode haver aí um James e Jambres. Onde há aí um Micaías, pode haver aí uns Hedequias, Fiquenanana. Para cada Jeremias, há um Ananias, filho de azul. Então, pode haver sempre aí um falso profeta, próximo ao verdadeiro profeta. Ou muitos profetas falsos, como no caso aqui de Ananias, perto do verdadeiro profeta, como era Jeremias. Então, a Palavra de Deus diz, Acautelai-vos que ninguém vos engane. Tomem cuidado, porque existem vários falsos profetas espalhados por aí. Às vezes fazem até com que pessoas se casem umas com as outras. Pessoas vendam suas propriedades, vendam até sua própria casa de morar. Pessoas que vão para um lugar e vão para o outro e tal, e fazem coisas exatamente contrárias àquilo que Deus desejava. Então, sempre devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Sempre devemos perguntar para Deus. Faça um teste com Deus. Faça como o Gideão fez, para saber se é de Deus ou não. Se é seu, vai acontecer assim e assim. Se não é seu, não vai acontecer. Então, sempre faça um teste com Deus e veja a verdade de Deus. Deus fala conosco. Deus é um Deus vivo. Glória a Deus. Nós sabemos aí quantas pessoas estão com as vidas arrasadas devido aos feiticeiros, aqueles que leem tarôs, leem cartas, leem mão das pessoas, olham nos aspas e nos horóscopos e tanta coisa. Mas o problema é dentro da igreja que é difícil descobrir quem são os falsos profetas, que andam indirecionando as pessoas a fazerem as coisas, a agirem de certas maneiras que são contrárias ao que Deus realmente gostaria que fizesse. Então, temos que tomar todo cuidado e saber discernir isso, julgar isso. Vamos ver aí algumas coisas que nós devemos fazer para aí sabermos se devemos ou não seguir o que o profeta falou. Então, qualquer ensino deve ser testado, comparando com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. O conteúdo do ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido do ensino apostólico, segundo o Novo Testamento. A vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio e quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa. Vamos ver aí um quadro falando sobre os equívocos dos falsos profetas. Por exemplo, Jeremias e segundo de Pedro. Nós vamos ver quanto à doutrina. Então, leva o Israel a se desiar pelas profecias de Baal. E Pedro fala que apresentam heresias que negavam a soberania do Senhor. Vamos ver aí quanto ao caráter e o estilo. Usam injustamente o poder. E Pedro dizendo que são atrevidos e arrogantes. São perversos. Veja aí. Jeremias 23.11. Segundo de Pedro. Vamos ver segundo de Pedro. 2.10 que diz. 23.10.B. Atrevidos e arrogantes aí, segundo de Pedro 2.11. São perversos. E Pedro falando que não temem difamar as autoridades. Cometem adultério e vivem a mentir. Então, Pedro falando que segue os desejos corruptos da natureza pecaminosa. Adoravam aí a favareza. E vamos ver aí quantas características ministeriais fortalecem as mãos dos malfeitores. E Pedro falando sobre que apelam com paixões carnais. Vos enchem de vãs esperanças. Então, Pedro falando. Prometem liberdade da natureza humana quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, veja bem que é uma comparação entre o Antigo Testamento, um falso profeta, e o Novo Testamento, um falso profeta. Veja aí uma comparação em que combina uma coisa com a outra. Do mesmo jeito que agiu um lá, age hoje também. Porque são direcionados pela mesma pessoa que é Satanás. Vamos ver agora alguns passos para testar os falsos mestres ou falsos profetas. Vamos ver aí o teste. Se o seu profeta aí passa no teste, tudo bem. Se não passa, então cuidado com o que ele diz. Vamos ver. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante, manifesta uma devolução sincera e pura a Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Ama os pecadores. Detesta o mal e ama a justiça. E fala contra o pecado. Outra coisa. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer quatro coisas. Honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos, proclamar e defender o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Devemos também observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem a toda palavra de Deus. Depois, nós devemos também discernir até que ponto a pessoa se baseia nas escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Caso contrário, podemos estar certos que a tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma. Administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade. Procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para os obreiros cristãos. Então, além de tudo isso, se você não consegue descobrir através de tudo isso, nós devemos orar para que Deus revele quando houver, então, uma falsa profecia, um falso profeta trazendo mensagem falsa na igreja. Então, a igreja deve sempre estar orando e buscando o dom de discernimento do Espírito. Porque através da leitura, da vivência de tudo isso, nós não discernimos, ainda temos a arma maior que é o discernimento do Espírito Santo para descobrimos, então, o que é verdadeiro e o que é falso. Nós falamos no início do programa sobre um profeta que tem causado um reboliço muito grande no mundo inteiro e a religião que segue esse profeta é considerada a maior religião do mundo. Então, nós estamos falando sobre o profeta Maomé. Vamos fazer uma comparação entre o profeta legítimo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que viveu à Terra, e o profeta Maomé, para nós vermos aí, se realmente justifica isso, ele tem os seguidores desse profeta serem mais inúmeros do que o do legítimo profeta. Vamos ver aí. Então, Jesus, Jesus nasceu de uma virgem. Existe alguma comprovação que Maomé nasceu de uma virgem? Não. Jesus era sem pecado e nunca pecou. Maomé. Nós vamos olhar aí para frente e você vai ver a quantidade de pecados. Deus falou com Jesus e ele deu início ao seu ministério. Deus falou com Maomé e ele quis se suicidar. Olha aí a diferença. Depois vamos ver. Jesus recebeu instruções de Deus Pai. Maomé disse ter recebido instruções do anjo Gabriel. Jesus nunca lutou contra os seus opositores. E Maomé, além de sempre ter lutado contra os seus opositores, ensinou a matá-los. Jesus nunca matou ninguém. Já Maomé matou várias pessoas. Jesus ressuscitou pessoas. Já Maomé nunca ressuscitou ninguém. Jesus permaneceu casto até a morte. Já Maomé teve 20 esposas e uma delas uma criança de 9 anos. Jesus fez muitos milagres. Maomé não existe nenhum milagre registrado. O Antigo Testamento tem mais de mil profecias relacionadas a Jesus. Já Maomé não existe profecia nenhuma a respeito dele. Jesus não resistiu ao ser crucificado e sacrificado. Maomé matou quem quis tirar a vida. Jesus falou bem das mulheres. Já Maomé, Jesus morreu e ressuscitou. Já Maomé está lá o púmulo dele e os restos mortais. Então qual dos dois pode Deus chamar de Messias, Salvador e profeta legítimo? O problema da religião muçulmano não está tanto no que Maomé disse, mas no que as pessoas fizeram de Maomé. Se você analisar direitinho os predicados de Maomé e de Jesus, verá que existe um desequilíbrio muito grande na balança da consideração que os muçulmanos têm por Maomé em detrimento de Jesus. E a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho em seu tempo. 1 Timóteo 2,5 Diz-se de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, meu Pai, senão por mim. João 14,6